Olá, internautas! Um dos destaques do Jornal Cidade para esta terça-feira é sobre a situação de abandono do prédio da Avenida Visconde com a Rua 14, onde ficava o Banco do Brasil. A agência agora está desativada e há evidências que no local pessoas em situação de rua estejam se abrigando no prédio. Bom, a reportagem esteve lá no prédio e conseguiu fazer imagens internas da agência. Confira a seguir. A agência do Jornal Cidade A agência do Jornal Cidade